Se você me segue no Instagram, você já viu que eu estou fazendo uma enquete sobre quais cidades do Nordeste eu deveria levar a minha apresentação. Eu fiz uma pesquisa, eu vou deixar linkado aqui embaixo também. Essa pesquisa você só consegue responder se você tiver Facebook. O pessoal da fanpage, por exemplo, teve mais facilidade. Se você não tem Facebook ou se você tem Facebook e não me segue, aproveita e me segue lá na fanpage e aí você consegue responder essa pesquisa com mais facilidade. Eu coloquei todas as capitais do Nordeste e algumas das cidades mais populosas que não são capitais. Então, se você é do Nordeste e você quer que eu vá aí para a sua cidade fazer a apresentação A Ciência Só Está Certa Quando Concorda Comigo, por favor, você responda a essa pesquisa. Se você não tiver Facebook de jeito nenhum e não quiser pertencer a essa rede do capeta, você vai na aba Community lá do meu canal mesmo aqui no YouTube. Essa aba Community é só você entrar na página principal do canal e lá vai ter, tipo, vídeos, playlist e tal, não sei o que, vai ter aquela abinha horizontal embaixo do banner e ali você vai ver a aba Community. Você clica lá e vão ter várias enquetes. Por quê? Porque eu não consegui colocar todas as cidades numa enquete só. Apenas cinco opções que a aba Community me permite fazer de enquete. Então, eu fiz quatro. Não seja rápido ao responder, tá? Não vai lá e clica, ah, eu sou do Ceará, eu quero ver em Fortaleza, mas o Pirula colocou Sobral aqui, então eu vou colocar Sobral. Não, vai com calma, beleza? Veja que Fortaleza está entre as opções. Se você clicar logo na primeira, vai aparecer que só tem Sobral. Vamos ver o que eu consigo fazer, assim, sabendo os números que eu tenho no Nordeste. Então, por exemplo, digamos que eu não tenho grandes números em Campina Grande ou em João Pessoa, mas somando os dois eu tenho grandes números. Então, aí vale a pena eu ir para João Pessoa ou Campina Grande, aí as pessoas se deslocam porque as cidades são muito próximas, né? Tipo, duas horinhas de carro. Isso é só um exemplo de como eu vou tentar fazer essa programação, beleza? Então, eu acho que pelo menos três apresentações eu consigo fazer. Por enquanto, da pesquisa que eu estou vendo aqui, uma parcial de 2.500 pessoas, da Fortaleza e Recife estão ganhando disparado, Salvador e Natal vem logo atrás, João Pessoa e Maceió estão ali já com uma quantidade um pouco menor, e aí as outras capitais, São Luís, Teresina, Aracaju, etc., vão para depois. Então, se você aí é de Aracaju, Teresina, São Luís e quer ver a minha apresentação, convide seus conterrâneos aí para votar, o pessoal que você sabe que curte a página e que iria na minha apresentação. Não sou eu que faço os preços, tá? Eu não tenho ideia de quanto que vai ser o ingresso nessas apresentações, quando elas acontecerem, mas eu acredito que quanto mais apresentações eu consiga fazer no Nordeste, eu não preciso voltar para São Paulo. Eu fico uma temporada no Nordeste, faço tudo lá, e isso deve baratear o preço dos ingressos. Então, quanto mais cidades do Nordeste quiserem que eu vá, facilita a minha vida, tá certo, gente? Então, muito obrigado para vocês aí do Nordeste, para a galera que não é do Nordeste, não se preocupe que em breve vai ter região Norte, Centro-Oeste e tal. Calma, tá? Eu sou um só e eu não tenho tanto público assim, então eu preciso fazer uns estudos aí para ter certeza de que eu não vou ficar no prejuízo indo para alguma cidade, beleza?